TV Filma tá de volta ao vivo pra todo o Brasil e Bruno Gissoni revela segredo do que vai acontecer, o destino de Bruna Marquezine na novela. Foi só começar a entrevista que o coro feminino começou a gritar. Pois é. Isso que dá ficar na televisão sem camisa. Pois é. Dá um sorrisinho meio assim de lado, sem vergonha da mulher ela ficar gritando. Você é tímido? Eu sou bastante tímido. É tímido. É verdade. Bruno Gissoni está indo muito bem na pele de André, seu personagem na novela Em Família. Super bacana seu papel. Agora você se desendeu com a Luísa, né? Seu personagem com a Luísa. Afinal, vão ficar juntos ou o Laerte vai conseguir conquistar o coração dela? Eu não sei ainda quem vai conquistar o coração dela. O Laerte vai entrar no jogo aí, vai mexer muito com a Luísa. E a partir daí eu não sei. É tudo com o maneco. Ele que decide o futuro dos personagens. Não adianta. Bruno vive André. Um menino adotado que está em busca de seus pais verdadeiros. A gente acha que não, mas é um assunto muito comum, né? E você só sabe a importância dele quando você está vivendo, quando você sente isso na pele. É o terceiro personagem adotado que eu faço seguido. É Avenida Brasil, Flamengo do Caribe e agora em Família. Só que esse tem essa busca da origem, né? Ele é muito, muito forte isso. Todo ser humano tem que ir em busca da origem. E isso mexe muito com a personalidade dele, com a criação dele, com a formação psicológica dele. E é um personagem muito intenso, muito profundo. Eu estou adorando fazer. Você acha que vai conseguir alguma pista no final? Vai conseguir achar? Acho que sim, acho que sim. É o que eu torcer, né? Na trama, Bruno de Sony está arrancando suspiros. É que o galã aparece várias vezes sem camisa. Você malha bastante? Eu procuro malhar, só que está difícil. A gravação está exigindo muito tempo nosso. E como a gente não tem o roteiro da semana inteira, a gente fica dependendo do dia seguinte. Aí eu procuro compensar na alimentação, não comer besteira. Senão, já era. E imagina se Bruno estivesse treinando? Tchau, tchau, tchau.